Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da Salvação Hoje celebramos a festa de São Marcos Evangelista. E nesse Evangelho, onde Marcos relata aquilo que é a última pregação de Jesus Cristo, o seu envio missionário, mas também o anúncio daqueles sinais que todos aqueles que crerem e forem batizados realizarão como obra de salvação das almas. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz alguns ensinamentos que são importantes para a nossa vida. Para a nossa vida cristã, para que possamos entender qual é o verdadeiro chamado que nós temos diante de Deus. A primeira coisa que Jesus Cristo diz aos seus discípulos no Evangelho é Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O que significa anunciar a toda criatura o Evangelho? O Evangelho é a vida do próprio Cristo. É a boa nova de salvação. É o caminho de plenitude. Por isso que anunciar a toda criatura significa restaurar toda a criação em Cristo. E esse anúncio a toda criatura, ele não é só por palavras, porque as palavras são os homens que entendem. Mas toda a criação entenderá esse anúncio do Evangelho através das nossas atitudes. Porque são as atitudes que nós temos aqui nessa terra, que são a imitação das atitudes do próprio Cristo, que essa é a verdadeira obra de anúncio do Evangelho. As palavras, elas unicamente podem explicar ou dar um entendimento dessas atitudes. Por isso que Jesus Cristo vai dizer para anunciar o Evangelho a toda criatura, para que toda a criação seja restaurada pelo nome de Cristo, pela vida do próprio Cristo. Depois Jesus vai dizer que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui nós temos uma realidade também essencial para a nossa vida, porque crer e ser batizado significa, crer significa aderir, aderir o ensinamento de Cristo, aderir essa boa nova de salvação. E o batismo é uma confirmação dessa adesão, porque a adesão do crer é uma atitude da liberdade. O batismo é a graça de Deus que toca a nossa vida para a nossa purificação, para nos tornarmos filhos de Deus, para que possamos ser templos do Espírito Santo. Por isso que aquele que crer e for batizado, esse sim será salvo, porque ele mudará a sua direção para seguir a Jesus Cristo, aquele que restaura e traz de volta a plenitude da criação. Aquele que não crer será condenado, porque aquele que não crer é aquele que nega o ensinamento de Jesus Cristo, é aquele que nega o Evangelho, é aquele que não adere àquilo que Jesus Cristo propõe como caminho de vida. E, naturalmente, quando não se adere ao caminho de vida, se vai andando pelo caminho da morte. Depois dessa primeira parte, Jesus vai entrar numa segunda parte do seu ensinamento e vai dizer os sinais que acompanharão aqueles que creem nele. E ele vai dizer, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Veja que Jesus Cristo ensina e manifesta, revela quatro sinais importantes para a vida do discípulo missionário. O primeiro sinal é expulsar demônios, no nome de Jesus Cristo. Expulsar demônios não significa unicamente um combate contra o maligno num ato ou num ritual de exorcismo, mas expulsar o demônio significa vencer os vícios, vencer o pecado, porque o pecado tem como autor o próprio demônio. E quando nós vencemos e abandonamos o pecado, nós vencemos o demônio, expulsamos o demônio da nossa vida. Depois, falarão novas línguas. Aqui nós vemos como que é importante esse falar novas línguas. Falar novas línguas significa não só aprender outras formas de se comunicar, outras línguas, outros idiomas, mas é principalmente ser capaz de escutar, ser capaz de entender. Porque quando nós somos capazes de escutar, entender o outro, nós começamos a falar a língua do outro, começamos a ser capazes de nos comunicar com o outro. Depois, nós vemos aqui um terceiro sinal. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Aqui nós vemos aquilo que é a proteção de Deus para a vida daquele que serve e está sempre no seu caminho. E aqui, esse estar sempre no caminho de Jesus Cristo, fazendo a sua vontade, realizando a sua obra, significa que nós estaremos nesse caminho até o momento que Jesus Cristo quer. E nesse caminho podemos ser atacados de muitas formas, mas quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E assim nós somos protegidos desses males que vêm até nós. E o quarto sinal é Aqui nós vemos como que o discípulo missionário ele é um canal da graça do Senhor. Porque ele impõe as mãos e ele se torna esse canal da graça. Ele transmite aquilo que ele tem ou aquele que ele tem dentro de si para o seu próximo. Essa é a transmissão através da oração, através da imposição das mãos, da graça divina. Por isso nós também somos esses instrumentos de cura. Porque Jesus é o remédio. Ele é o divino médico. E nós somos esses instrumentos para a cura de outros. E essa cura, ela começa na consciência, depois passa pelo coração e por fim, ela pode ser sim uma cura corporal. E no final do Evangelho, São Marcos vai dizer aquilo que acontecia quando esses discípulos saíam para evangelizar, para anunciar a boa nova da salvação, anunciar e realizar esses sinais que Jesus Cristo havia anunciado a eles. E São Marcos diz, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Veja que toda a obra de Deus ela é acompanhada de sinais. Sinais de salvação, sinais de plenitude, sinais de edificação para a igreja e para o próximo. Quando esses sinais, eles não são realizados, isso é um grande sinal de que a obra que está sendo realizada não vem de Deus, mas vem unicamente do ser humano ou até do maligno. Porque o maligno muitas vezes ele se disfarça de anjo de luz para enganar os filhos da luz. e assim possa ir alimentando aquilo que é o sentimentalismo, o emocional e fazendo com que os filhos de Deus se dispersem do verdadeiro caminho, do verdadeiro caminho de plenitude daquilo que é a verdadeira restauração da criação. Por isso que nós precisamos acolher Jesus Cristo, crer nele para darmos valor ao nosso batismo, para que assim possamos realizar esses sinais, primeiro em nós, depois para o nosso próximo. E assim possamos realmente manifestar ao mundo esses grandes sinais da salvação que vem através da nossa própria vida, do nosso testemunho ao mundo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.